Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês do estúdio aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro de São Paulo. E sempre lembrando, eu tenho que lembrar todo dia para você isso, até você se habituar, que agora você pode acompanhar o programa pela televisão, pelo Facebook, o Mercado Futuro está no Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim, nas principais redes que vocês usam aí, com uma série de informações. Tem o programa, tem foto, tem boletins que eu gravo sobre assuntos factuais que aparecem. Então você vai lá, continue me seguindo, já tem bastante gente me seguindo, só que eu quero mais, é claro. E aí se der o like eu sorrio, quando você der o like eu fico mais feliz. Bem, hoje eu vou conversar com um empresário que é um empreendedor, é um empresário aberto a tecnologias, a novidades, gosta de pesquisa, enfim, é um empresário rural como eu chamo de empresário rural. Trata-se, vocês conhecem, já esteve aqui algumas vezes, trata-se do Bruno Grupo Existe, sócio-fundador da C. Leão Verdana. C. Leão, ele vai falar o que é, vocês sabem, é um central que coleta sêmen, ali perto é Itatinga, já passei lá essa semana passada, e a Verdana é a pecuária, onde ele cria os animais. Mas o Bruno teve uma mudança agora na empresa, dele o pai, o Zé Carlos, o Zé Carlos Grube Existe, eu não tinha certeza se é o Zé Carlos ou o Zé Roberto, é o Zé Carlos Grube Existe. E eles estão com inúmeros projetos, até uma reportagem que saiu com valor há alguns dias, 15 dias talvez, fala os planos ambiciosos de Zé Carlos Grube Existe. Isso é um jornalista que achou que é ambicioso, vamos ver o que o Bruno tem a dizer sobre esse negócio todo. O que mudou lá, o que vocês vão fazer? Bom, primeiramente, é sempre um prazer estar com você. Obrigado. Sabe que me sinto em casa aqui, poder compartilhar um pouco é sempre um prazer. Dá um like lá com você. Vou dar um like, com certeza, será dado hoje. Então tá bom. Mas, bom, basicamente, como você bem falou, a gente vem atuando já nesse setor da pecuária, eu principalmente, há praticamente uma década. Nessa última década a gente construiu o que é hoje a Verdena Agropecuária, uma reunião de fazendas, todas voltadas para a pecuária e o melhoramento genético na raça Angus, na raça Nelore, a gente tem aí desde tourinhos, ambas as raças, a bezerros de corte. E a ideia é continuar aí seguindo dentro do ciclo pecuário, a gente partir do bezerro para a recria, da recria para o confinamento e chegar aí a termo no gancho. Mas, né, nessa mudança um pouco aí dentro do nosso organograma, né, o meu pai me chamou para que eu estivesse mais próximo aqui da nossa nova iniciativa. A gente está agora começando a estruturar alguns fundos voltados para investir em alguns determinados nichos que a gente tem mais conhecimento, enfim, mais experiência, né, e desde agronegócio, agritec, energia, petroquímica, química, renováveis, tudo isso daí está dentro do nosso escopo. A gente está olhando para diversos produtos e diversos programas, tudo, né, uma fase meio prospectiva, mas para que isso pudesse acontecer a gente teve que aumentar a nossa estrutura, aumentar o nosso organograma, né, fizemos uma contratação importante aí do Breno Barros, Breno Barros que é um executivo bastante experiente na área, trabalhou em grandes empresas do setor aí da pecuária e agora é o nosso novo diretor aí geral na Seleon, também vem aí liderando alguns projetos dentro da própria Verdana e podendo assim me dar tranquilidade e o tempo de olhar para novos desafios, olhar para novos mercados, né, entender essa parte, uma parte prospectiva também, muito de estudo, de você entender o mercado novo, né, entender como é que a gente pode atuar e investir dentro de um mercado muito competitivo hoje em dia. Então a ideia um pouco da Olímpia é que a gente venha investir não só nos negócios que a gente já tem, né, e fazer essa expansão, como o Ben estava falando aí dentro da pecuária, nosso plano aí bastante ambicioso nos próximos cinco anos é estar abatendo de 50, 60 mil cabeças por ano, né, oriundas do nosso projeto de genética, né, usando parceiros, né, tem toda uma construção a ser feita, mas a ideia basicamente é essa dentro da pecuária. A gente também está olhando para algumas oportunidades dentro da agricultura também, né, e a própria integração, lavoura-pecuária, né, que está muito em voga e eu acho que realmente é uma belíssima ferramenta para quem quer intensificar e produzir qualidade. Então a ideia é justamente aí continuar investindo nesse setor com cada vez, com um leque cada vez maior e que a gente possa diversificar dentro do nosso mix aí de negócio. Eu queria entender o negócio, por exemplo, quando a gente fala em tecnologia na pecuária, normalmente está se falando em genética, está se falando em genômica e tal. Além disso, tem coisas a procurar nesse setor? Com certeza, né, eu acho que a gente tem um sistema produtivo ainda bastante, na sua média, ainda bastante ineficiente, que pode ser muito intensificado ainda com o uso de algumas tecnologias. Eu acho que a questão de comunicação mesmo, hoje em dia, a internet é um péssimo recurso para quem está no campo e sabe disso. A gente tem estudado algumas opções de tecnologia, de comunicação dentro da fazenda, que pode ajudar numa integração com o tablet, que pode ajudar numa rastreabilidade maior dentro do processo. A própria genômica também tem algumas novas, eu sempre acreditei na genômica como um meio e não como um fim nela mesmo. E eu acho que ela está começando a abrir portas para novos produtos e novas técnicas dentro da pecuária. Toda essa parte de nutrição também, acho que está evoluindo muito, os custos estão ficando cada vez mais competitivos. Então, acho que tem muita coisa dentro da própria pecuária ainda, que não é só a genética, que tem que ser melhorado aí na própria estrutura da fazenda, de manejo, a inseminação artificial, ela tem que se tornar cada vez mais corriqueira. Então, tem muita coisa para ser feita aí, a gente acredita. Bruno, já vamos ao intervalo, já voltamos já, eu converso com o sócio fundador da Cilhão Verdana, Bruno Grubzich, que está falando aí, ele sempre tem umas ideias interessantes e faz umas coisas interessantes. Mas vamos ao intervalo, eu volto já. Bem, estou de volta ao programa Mercado Futuro, meu entrevistado é o Bruno Grubzich, da Cilhão Verdana, Cilhão e Verdana. E falando dos projetos novos aí, tudo que eu estou conversando com vocês, foi porque eu li uma entrevista do pai, do Bruno, dizendo de uns projetos. O Bruno também falou aqui na entrevista, se eu não me engano. E eu quero saber o que é, porque já há alguns anos eu conheço lá a Cilhão e eu vejo que o trabalho lá é feito com muito esmero, com muito entusiado mesmo, porque a gente tem que gostar do que faz, senão não vai para frente. Além de ter dinheiro, bons profissionais, precisa ser entusiasmado. Pelo menos é assim que eu acho que funciona. Quando você fala de eficiência alimentar, que dá para melhorar, é porque, por exemplo, não sei se você confina, mas no confinamento, pelo que eu converso com os confinadores que vêm aqui, qualquer errinho de cálculo, significa ganhar ou perder. Exatamente. E isso ainda não é bem sintonizado, não tem uma sintonia fina. O confinamento é um ambiente controlado, onde você tem uma dieta ali que é fornecida, pensando em uma média de animais, de desempenho animal. mas o fato é que você consegue controlar o que está sendo servido no coxo, o ambiente onde está inserido o animal, o tempo, mas você não controla ainda muito bem qual é a carga genética que aquele indivíduo tem para se expressar melhor naquele ambiente. Então, hoje, o que a gente tem investido bastante em pesquisa e desenvolvimento é justamente entender quem são os indivíduos que têm uma maior eficiência alimentar, que comem menos para ganhar mais, e que isso vai ser uma ferramenta definitiva para a tomada de decisão do confinador. Falar qual animal eu vou confinar e qual eu não vou, porque a conta pode não fechar justamente nesse ajuste fino, nessa sintonia fina. Então, é uma preocupação de desenvolvimento nesse negócio. A gente acredita que no futuro essa ferramenta vai ser cada vez mais difundida. Eu acredito que a partir do momento que a gente cruzar isso com genômica e começar a ver realmente quais são os marcadores responsáveis por essa eficiência, a gente vai ter aí realmente um ganho, um ganho de competitividade, um ganho de eficiência tremendo. Eu tenho ouvido falar, você sabe até da USP lá, que você está participando da pesquisa lá, no desenrolar da coisa, está aparecendo novidades que já dá para... Em vez de uma tese de doutorado, já está dando para fazer umas três ou quatro. Tem muita coisa não conhecida ainda, né? Bastante, né? E isso aí você conhece fazendo pesquisa, não tem jeito, né? É, o Brasil tem um potencial tremendo, a gente tem uma condição única de produção aqui no país, né? Podemos fazer safra, safrinha, botar boi em cima, fazer coisa que ninguém consegue fazer no mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a pesquisa é muito deixada de lado, né? É uma coisa que a iniciativa pública não tem condições mais de fomentar, a iniciativa privada, muitas vezes empresas multinacionais não têm tanto interesse de fomentar esse desenvolvimento aqui, mas de vender o que eles produzem já de conhecimento lá fora. Então, realmente, é um desafio a pesquisa, ela é fundamental, você conhece bem, sabe que a nossa cabeça sempre foi de tentar fomentar, tentar ajudar o pesquisador brasileiro a pensar no produto para a nossa condição, para o nosso país. E acho que no que a gente tem olhado e no que a gente tem investido, a gente tem tido bastante sucesso. É, na verdade, quando o que eu acho fundamental, eu não entendo de pesquisa, mas a pesquisa já é, os recursos são escassos. Eu acho que o pesquisador tem, eu falo isso sempre quando vem pesquisador aqui, professor, enfim, ele tem que pesquisar o que você, privado, quer saber. Não adianta fazer uma pesquisa bonita que ninguém quer, entendeu? Eu acho que a aplicabilidade, ela é tudo, né? A gente que está agora nesse novo momento aí na Olimpia, estudando novos mercados e vendo aí, surge muita coisa, bastante projetos, aparece, e você vê, bom, tem uma tecnologia que está sendo desenvolvida em Israel. Pô, legal, a tecnologia ali não é maravilhosa, mas para a nossa condição, Brasil, tropical, extenso, serve? Sem internet. Sem internet, funciona? Então, assim, tem que olhar um pouco disso. O que você está olhando na área do agro mais especificamente? Porque a praia química e tal, acho que é mais para o seu grupo visitar. Você já deve estar tendo contato com startups. que tipo de coisa você tem visto? Só para eu saber. É impressionante. Sou curioso. Tem coisa que realmente, quando você vê, fala, pô, que impressionante, mas aplicável? Não sei tanto. Outro dia apareceu um pessoal que está desenvolvendo drones para colher frutas. Então, é praticamente um enxame de drones, quase parecem umas abelhas. Esses drones, eles têm câmeras infravermelhas que conseguem ver se a fruta está madura e está no ponto. Então, ele vem com uma mãozinha, colhe a fruta que está no ponto, leva para um ponto de entrega. E imagina isso, centenas de milhares de drones dentro de uma plantação de maçã, numa plantação de laranja, colhendo essas frutas. Então, realmente, é impressionante o nível que a tecnologia está chegando. A inteligência artificial está vindo para revolucionar tudo que a gente conhece. Já está revolucionando. a energia também, fontes de energia renováveis muito baratas cada vez mais. Os próprios transportes autônomos também vão mudar muito essa dinâmica, acredito, no campo também. E eu acho que está aí, o negócio está aí, você tem que estar atento, você tem que estar o tempo inteiro prestando atenção para pegar as oportunidades. Pensar que vamos desenvolver novas tecnologias aqui no Brasil? Podemos, mas eu acho que o mais provável é que a gente consiga pegar as tecnologias prontas e adaptar para a nossa realidade. Eu acho que isso é onde está o ouro atualmente no Brasil. Infelizmente, muitos dos nossos centros geradores de tecnologia foram sucateados por conta desse período de crise, mas eu acho que tem muita gente capaz ainda, muita gente esperta para... É, o que eu acho que o Brasil tem de... quer dizer, que fez a... conhece a caixa preta foi o famoso pro-álcool, que já nem existe mais. Exatamente. Isso foi desenvolvido aqui, a energia, que é uma das áreas de vocês. E a gente conhece todo o processo. Mas mesmo no pro-álcool, está avançando devagar, muito mais devagar do que devia. Essa segunda geração, terceira geração, que é uma coisa que o Brasil é campeão. Exatamente. Agora, nós vamos para um intervalo, na parte agrícola, eu queria saber um pouco o que vocês estão pretendendo aí. Mas vamos a um intervalo. Converso com o Bruno Gubizich, da Seleon Verdana, Pecuária. Até já. Bom, ok, estamos de volta no programa Mercado Futuro. Já é o último bloco. Eu converso com o Bruno Gubizich, da Seleon Verdana. Está comprando uns bastante interessantes. Esse pessoal que te manda projeto, eles te mandam projeto ou você que sai à procura do projeto? Na verdade, a pergunta que eu tinha pensado no intervalo era a seguinte. Quanto de, para inovar, quanto do teu tempo é gasto estudando as coisas? Olha, eu acho que hoje, porque tem que estudar, né? Nesse período agora, nesse novo momento, praticamente, vamos falar que 30, 40% do tempo é recebendo projetos e conversando com pessoas e o restante é estudando. tentando acessar quem que é gerador de tecnologia. Porque chega um projeto, muitas vezes, você entende um pouco a dinâmica dele, mas você tem que ir no detalhe, né? Existe um plano de investimento? Existe viabilidade? Vamos entender o quanto essa tecnologia já está desenvolvida? Ela depende de internet? Ela depende de outros fatores? Então, acho que hoje a gente tem que, uma fase prospectiva, basicamente, é estudar novos mercados. na agricultura que você vai entrar, por exemplo, vou te dar alguns exemplos que não sei se estou ensinando o padre nosso por virgade. Por exemplo, o Brasil, em termos de soja, hoje, ele produz mais até do que os americanos, 70, 80 sacos por hectare. Virou uma cultura altamente sofisticada. Com certeza. Com tecnologia embarcada, na semente, enfim. Uma outra cultura que nos tempos antigos do Brasil era quase amadora, que eram os produtores de algodão, hoje o Brasil é um grande player no mercado de algodão. Grande player. É uma produção ultra sofisticada. Segundo o Lefebvre, que é de uma corretora que tem quase 100 anos e teve aqui de algodão, o algodão brasileiro hoje é melhor que o norte-americano. E algodão é uma cultura cara, exigente e tal. O que é que você, Bruno, está olhando para a agricultura? Tudo bem, integração é legal porque você conhece a Clara Pacheco, não é? É, sim. Do Bosmar? Sim, sim. Então, a Clara implantou a integração na fazenda dela há algum tempo. O resto de implantar é complicado porque você muda todo o hábito, a rotina e tal. Toda dinâmica, sim. Mas eu nunca vi ninguém tão feliz com os resultados que ela obtém lá. Você está olhando para esse lado. fazer a terra produzir o ano inteiro, é isso? É, não. Acho que hoje você tem tecnologias de irrigação, você tem uma série de sementes mais resistentes, mais tolerantes à seca. A própria tecnologia de fertilização vem evoluindo aí absurdamente, com fertilizantes que são disponibilizados ao longo do tempo. Enfim, tem várias coisas interessantes nesse setor. Mas eu acho que o que a gente está mais olhando é justamente soluções que possam ser aplicadas dentro de uma agricultura de alta produtividade. A gente sabe que é capital muito intensivo, não é coisa para amador, mas a gente tem tido muito acesso a projetos e startups que têm um grande interesse no Brasil, startups, inclusive, no exterior, que têm tecnologias, mas que lá estão restritas a uma condição muito pequena, um sistema de produção muito pequeno, precisam ser testados em um negócio intensivo. E o Brasil é o melhor lugar para fazer isso. É a plataforma ideal. Uma vez você me falou de um comentário do seu pai com relação ao quanto tempo leva para um projeto do setor de água amadurecer. Enfim, como é isso? E quanto é esse tempo? Porque o capital é capital. Você põe em uma indústria química é mais fácil do que na água. Não depende de sol, chuva, se vai dar praga, não vai dar praga. É completamente diferente. O que a gente percebe e vem se tornando cada vez mais tendência é que aquela lógica patrimonial da terra já não existe mais. O agronegócio era basicamente ganhar dinheiro com valorização imobiliária. Então, você chegava antes de todo mundo, naquela terra barata, ia lá, beneficiava o lugar, dava uma arrumada, enfim, limpava, passavam-se 10, 15 anos, aquilo ganhava um outro patamar de valor, vendia e ia pra outra. Isso já não está mais acontecendo tanto. A terra hoje vale o que ela produz. Então, é tantas sacas de soja por ano, tantas arrobas de boi por estação. Então, acho que não tem mais esse negócio, vou ficar na lógica patrimonial, eu tenho que investir na minha fazenda, eu tenho que intensificar ela, eu tenho que produzir o máximo possível dentro daquela mesma área. Então, para isso, é obrigatório o uso de tecnologias, não tem outro caminho, não tem mais a opção, vou comprar mais tantos hectares de terra com o excedente que eu tive da minha produção, você já não compra mais. Você está estar em uma região principalmente de agricultura, dificilmente você vai avançar sobre os seus vizinhos. Tem que tomar cuidado para eles não avançarem em cima de você. pois é. Então, tudo isso está mudando a vida no campo, está mudando a ideia do produtor e quem não está se adaptando está saindo do jogo. Está saindo. Voltando, eu sou assim, eu volto. Voltando ao começo, no Brasil, me pareceu, na coisa de boi que você falou que você quer entregar 60 mil bois aí, 50, 60 mil bois em 4, 5 anos. Eu não sei na pecuária, bovina, mas em avicultura, em insinicultura, a integração é um absoluto sucesso. A ideia é essa mesmo. Eu acho que assim, você tem que, lógico, levar em consideração alguns fatores, o ciclo é mais longo, não tem letegadas que nem no caso do suíno. Então, a ideia... Se nascesse 10 por vez, imagina, ia ser uma maravilha. Mas infelizmente... nasce com embrião, outras ferências de embrião, nasce. Mas não é o ideal, em termos de desenvolvimento depois desse bezerro. A gente quer fazer um bezerro bem desenvolvido com ciclo curto, então não é muito o que a gente procura. Um minuto nós temos aqui já me avisaram. Mas o importante, eu acho que realmente é buscar produzir mais eficiência. A gente está vendo aí uma série de concorrentes para o produto, carne artificial, outras rotas metabólicas sendo construídas em laboratório. Então, a gente tem que produzir com responsabilidade e qualidade e com constância. Eu acho que é isso que é o... Você tocou num ponto interessante, eu vou marcar uma conversa com você, mas essa é outra ideia, é um livro aí que está em gestação, porque já tem gente comendo inseto, e já estão dando inseto para alimentar aves em alguns lugares, porque é proteína pura. Você teve em Davos, não? Não, não tive. Então, porque você tem carne que gosta de esquiar, não sei. Muito frio. É, frio. Em Davos, a Universidade de Oxford apresentou um trabalho sugerindo que os humanos comem menos carne bovina e troquem a carne bovina, por cada coisa maluca, por inseto, jaca e outras coisas, berinjela. Eu fico imaginando um filé à parmejana de jaca. Bom, mas você conversa para outro dia. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Obrigado, que agradeço. Bom, bom. Bom, agora você está mais em São Paulo, então divirta-se aí no congestionamento. É. Tem que ficar. Muito obrigado. Até a próxima, então. Obrigado. Gente, amanhã tem mais. Obrigado pela atenção. Não esqueça do like lá, tá? Obrigado, tchau. Obrigado. 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 E aí